E você vem comigo no futebol da CBN, jornalismo esportivo em Rio Internacional, eu confirmo para você, o Corinthians joga a minha direita, o time do América joga a minha esquerda, o time do ano que vem para o ataque e lançamento aqui do Castelo, ele já pega do seu campo a defesa da grande área, faz o passe a frente, Daninho descora, Jorge Henrique, Jorge Henrique ataca, chama Emerson, Emerson fez a fim, Pé-direito, já passou a humilha, pediu a grande área, dominou a humilha, pé-direito, bateu, cruzando, passou, Jorge, GOOOOOOOL, 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 Aos 27 segundos de jogo, 27 segundos de jogo, menos de meio minuto, o Timão já faz o primeiro gol do jogo, com metade de um minuto, o Timão já faz o primeiro gol do jogo, jogada na esquerda, Danilo para Jorge, Jorge do outro lado para William, William, bateu, cruzado, Jorge entrou de carrinho, perna esquerda pelo alto, vai para o fundo do gol, mas o giro e sai tocando para o Coelho, aqui no seu campo de defesa, hoje o seu passe da marcação, passou aqui o do Tudum, do Tudum, na frente para a Glauber, Glauber recolhe, vem do campo de defesa, para o campo de ataque, levanta a cabeça, faz a bênção aqui na ponta direita, lançamento é forte para o Marcos Rocha, GOOOOOOOL, 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 G Lançamento a grandear O Kempis divide pelo alto E consegue desviar Ele foi ali trombando Dividindo Usou o corpo pelo alto Jogada legal porque também usou o corpo de forma legal Lá no alto acabou escorando Junto com o zaguero do time E cai, desaba no gramado O Kempis põe para o fundo do gol Sem barreira Sem barreira 30 metros do gol Lá vem a Anaxperna, cagada, soltou um foguete O desvio da zaga só para o Paulinho Gol É do... É do... É do... Paulinho Com fusão, jogadores do América Pressionam o juiz da partida Antônio de Carvalho Schneider Paulinho no rebote Do chute forte do Alex que teve o gol Deu uma zaga Alex bateu É do desvio da zaga Sobra com o Paulinho O Paulinho com o pedreito O Nemeca batido Praticamente ali na linha Da pequenária Paulinho E o Mário dizia É o jogador que puxa o Corinthians Jogador que atenta o time do Corinthians Que faz o Corinthians correr Que faz o Corinthians vibrar Que faz o Corinthians jogar Paulinho merecido Merecido Gol pra ele Paulinho Lance que gera O que faz o Corinthians